Salve Avança na natureza, vamos descer pra praia hoje, com o solzinho, bora pra praia, descansar um pouco, porque ninguém é de ferro, ó, pegando a estrada aí agora, descendo pra praia, o solzinho tá saindo, meio tímido, vamos mostrar pra vocês, beleza? Vamos lá, vai indo pra praia, é isso aí, e aí, Pabra, vai curtir muito? Nossa! Aí, galera, ó, entrando agora na serra aqui, como vocês já sabem, a serra quando entra neblina, até umas horas, tá moinho. Vai, 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 vai! E aí galera, aqui no meio da mata, a minha princesa aqui, parou para esticar um pouco as pernas, daqui a pouco nós vamos chegando, ó, monumento aí, monumento bica d'água, é um monumento que tem aqui na serra, né, isso aí. Amor, é, bom galera, vim num lugarzinho aqui, ó, mas olha que, olha só que, que porquê dos pessoal, gente, quando vocês virem para um lugar assim, gente, não joga lixo não, por favor, né, pega o seu lixo e leve de volta, leva a porquice da sua cidade para a sua porquice da sua cidade, ó, isopor jogado ali, não sei para que o diabo trai isopor para jogar aqui, né, ó, tá a bacia ali de coisa ali, vai fazer oferenda, faça oferenda, mas faça, faça com coisa biodegradável para ajudar o meio ambiente também, para não atrapalhar ninguém, você faz a sua, sua, sua oferenda, a sua religião que você tiver, não tem problema, mas faça com uma coisa que seja bom para a natureza, olha as bananeiras ali, ó, top, safado, hein, isso aí, ó, olha que bonita a flor daquela bananeira ali, ó, não sei o que flor de bananeira é aquela, não vou saber falar, se alguém souber, olha como é bonito, ó, é uma flor, parece, é uma flor mesmo, ó, não sei, não sei se vocês conhecem, eu não conheço, nunca tinha visto falar não, isso aí, galera, acho que é por aqui, né, não sei, acho que é, não, acho que é por aqui, ó, acho que aí é particular, hein, pai, né, acho que aí é particular, aqui é uma entrada de particular, ó, tem grandão aí, ó, aqui é só uma rotatória para esse condomínio, acho que o certo mesmo era no aí, pra lá, pra lá, acho que é mais reto, é, acho que é, tem a entradinha, é isso mesmo, vai ser reto, é, aí tem a entrada que vai sair na praia, é, que é, ó, condomínio, né, condomínio onde os ricos, desgraçados, compram a praia que é do povo e não deixa o povo entrar, é um miserável, é isso mesmo, tô reclamando mesmo, quem não gostou, não assiste o vídeo. Aí, galera, ó, estamos chegando na praia, não pode ir de carro pra lá, mas, achar um lugarzinho pra estacionar aqui, deve ter, aí, ó, galera, ó, mar, aí, ó, lugar de estacionar, ali, ó, que top, ali, ó, perfeito, já achamos, ué, mas porque em vez desse negócio ser assim, é o contrário, é, porque aqui deve ser contramão? Não, né, não, 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 é, tem que, faz assim, mas é, e aí, Pamela, o que que você acha? Chegamos na praia, o vento tá quente, Agora é só se preparar, ó, galera, que show de bola, ó, top demais, desafia a Pamela pra nós subir na árvore, eu te desafio pra nós subir na árvore, e aí, Pamela, Pamela, você tá feliz? Tá feliz! Já tá com a raquete aqui pra nós brincar, eu vou tomar um cafezinho também, comer e vamos descansar, ó, descansar um pouco a cabeça. Salve, amantes da natureza, chegamos na praia, galera, ó, pesando areia, vamos sossegadinho aqui, ó, o chão de bola, galera, ó, tá um ventinho, mas é isso aí, galera, tá bonito pra caramba, tá legal, esse vídeo aí, ó, é o vídeo que nós mostramos aí na SP, sempre pra praia, aí, mas já chegamos aqui, depois eu vou fazer mais um novo vídeo pra vocês, beleza? Valeu! Até o próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho